Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não sei se você morrer, mas eu não sei se você morrer, não sei se você morrer. Vamos pintar a casa, gente. Isso virou... Virou Evangelion, é isso? Tipo, cada bicho que morre faz um... Um lago... É isso? Eu não sei se você entender, mas eu tenho que dizer em Higurashi. O acisma de Higurashi com o anime é esse. E até demais. Bem que essa foi a primeira vez que, caralho, eu podia pintar a minha casa com isso, mas... Nossa, velho. Um pouquinho desnecessário, talvez, assim. Mas isso daqui... Um pouquinho? Um pouquinho? Esse foi Higurashi Shouto. Oh, meu Deus do céu. Higurashi Shouto é ótimo. Higurashi Shouto. Tá, vamos lá, então. Hum... Agora é... Nossa, eu não sei, velho. Eu tô... Nossa. Eu não devia ter assistido aquele episódio, velho. Tipo... Eu já não tava com a cabeça no lugar. Agora eu tô... Não tenho mais. Não tenho mais cabeça. Não tem mais lugar. Não tem mais nada, velho. Eu tô... Nossa, eu tô bugado, velho. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que dizer. Não. A régua que os animes pegam a régua e batem na tua bunda. É isso? É isso, velho. Isso é a régua. Fala por si. Eu sei rápido. No teu caso, não é a bunda. É outro lugar. Não, peraí. Como você tá tanta certeza nessa afirmação, hein? Agora eu tô preocupado. Ele também viu a sirene, cara. Ah, vamos lá então. Vamo lá então. Não tem razão. Não é. É a Berenu. Não tem nada. Não tem nada. Eu entendo. Pensa! Eu entendo. Eu vou abrir o link aqui. Na verdade eu vou abrir dois links. Um do jogo do Santos. Um do Santos. Vai rolar a marca porra do Marinho hoje? Tem o Marinho Vai ter Marinho, gente Eu ia fazer uma piada Mas não vai ser a marca porra do Marinho Deixa o Marquinho livre, deixa a porra do Marquinho livre Deixa a porra do Marquinho livre Exatamente E ele é canalha o suficiente Pra ficar reclamando de iogurte de conveniência É foda, eu vou pegar café Que bom que você vai pegar iogurte Vai que no caminho cai uma garota no meio das suas pernas Que um santagem, irmão Não tem ninguém isso que eu ia falar Marinho Qual é o que eu ia fazer de bicho Eu imaginei Indignada com o Senpai Porque ele não gosta de sorvete de alpiste Alpiste, não É de menta Isso É, chocolate com menta De como assim pistache? Não sei, é porque eu lembrei que o Sorvete de pistache é verde Você ainda nem falou pistache, você falou alpiste Eu falo alpiste, então enfim Tem poupida de pássaro Pode ser, quem sabe O sorvete de girassol, olha só Enfim, o Cloyster, gente 10, foda-se Isso é o caos controlado Isso é o caos controlado Medição de louco, adoro Eu não sei isso do 10 O Tanner, por favor, não leve a minha nota séria Eu tava batendo cabeça Eu não vi porra nenhuma da abertura, caralho Porque tipo, eu não vi nada da abertura Eu só vi a música Vai tomar no seu cu então Ai Alguém tirou um erro crítico Alguém tirou um no dado Ai, caralho, mano Ai, tá doendo meu bumbum Mano, tomar uma bica... Ai, tomar uma bica... Ai, rapaz Ai, ai, ai Nossa, o brilho até aqui em mim, rapaz Puta vida Ai, credo Vou ficar no meio de vocês Porque eu acho que o que mais soltou aqui Foi como eu falo Mas, Rafa, como você vai ficar no meio Seu Day 6 e o Thunder Day 7? Existe um conceito chamado meio Como que é o meio? 6,5, esse é o seu meio? Exatamente N-A, hein N-A, não gostou, faz a sua nota É só porque... É só pra ele ficar... Na rachadinha ali Não vem nem no meio do... Exatamente É porque tem aquele ponto Eu souber o nome é bom saudade Vou ficar na rachadinha, irmão? Caralho Não, depois eu não vou dar nem nota Vai tomar no cu Nossa, agora me ofende Quer saber? Eu vou embora Vai tomar no cu de todo mundo Me xinga, mas não me ofende Pelo amor de Deus Me xinga, mas não me ofende Opa Error ofendendo as pessoas Mais um dia normal nessa internet Caralho Não, mas essa foi ofensa particular, cara Não Foi pesada Much, much, much later Primeira que eu falei Pô, eu acho que faz sentido 6,5 Juro pra vocês Algumas pensam Eu falei, caralho Uma nota pra isso 6,5 Veio isso Ah, entendi 6,5 6,5 Aderiu a rachadinha É isso Os rachadores Os rachadores Eu queria rachadinha Você quer rachadona, né? Olha, a partir do momento Que eu dei 1.10 Pra uma abertura Pra o que mesmo? Escaramento 110 Isso é isso Eu já tinha aderido Isso daí Só vocês não viram É, é O que que é? Como é? Funciona Companheiro Companheiro Formiga Companheiro Formiga Vamos Vamos Lutar por nosso Dinheiro Dinheiro Dinheiros Não Direitos A gente sabe que Sindicalistas Não lutam por dinheiro É só por Direitos Não lutam por dinheiro